Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, eu sou Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de dica de Horizon Forbidden West aqui nesse canal delicioso, pessoal, onde eu vou mostrar pra vocês hoje como vocês podem fazer pra poder pegar o melhor lança-dardo do jogo. Sim, aquela lança explosiva que a gente pode utilizar contra os nossos inimigos, você sabe muito bem quem começou a jogar aí, cara, que essa lança é extremamente poderosa, mesmo as primeiras versões que a gente pega ali em comum, rara e tudo mais. E agora eu vou mostrar pra vocês como vocês pegam a lendária, rapaz, então já deixa seu likezinho, inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a indicação dos próximos vídeos de Horizon, entre outros jogos que nós vamos trazer também. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, aqui no mapa, ó, vou mostrar pra vocês exatamente o que vocês têm que fazer, onde vocês têm que vir pra poder pegar a missão pra conseguir esse lança-dardo lendário. Novamente a gente tá aqui nessa última parte do mapa, que é a praia, entendeu? Onde nós vamos vir aqui na missão principal pra poder fazer uma parte da história. E aí a gente precisa vir nessa missão secundária aqui, ó, nessa exclamaçãozinha verde, tem essa daqui perto da bancada, mas é essa daqui dentro desse navio, deixa eu ver o nome da cidade que eu até perdi aqui, ó, Terra Firme do Legado. Vocês vêm aqui no Terra Firme do Legado, vêm aqui nessa missão secundária e simbora. A gente conversa com essas duas meninas aqui, ó, Harriam e Christia. Vamos lá! Eu te prometo, descobriremos um jeito. Harriam, não dá mais pra recuperar o giro-compasso. Encalhadas aqui, para sempre. A ancestral renascida. Que a verdade nos guie. Só, Eloy. Que papo é esse de nunca mais voltar pra casa? Os navios norteadores. Perdemos todos. Destruídos por tempestades e recifes. E com eles o único instrumento que é capaz de nos guiar pelo oceano. Existe um navio, que talvez ainda tenha um giro-compasso funcionando. Mas está fora de alcance, encalhado numa ilha rodeada por correntezas mortais. E sem isso, sem retorno, sem chance de rever aqueles que... Nem mesmo devíamos ter deixado pra trás. Christia. Vamos lá, vamos direto pra missão. Posso tentar ajudar. Só se você puder voar. E se eu te disser que posso usar um heliodo pra me levar até lá? Você consegue? Por que não? Ela é uma ancestral renascida. Tudo é possível. O navio está em uma ilha leste daqui. Depois da frota. Tá certo. Então é pra lá que eu vou. Ah, prefiro não criar esperanças ainda, mas... Eu agradeço. Sua bondade. Uma coisa importante, galera, nessa missão aqui que eu queria passar pra vocês é isso também, que eles acabaram de falar ali. A gente precisa ter feito a missão As Asas dos Dez, pra gente poder pegar o controle do heliodo. Porque vocês viram ali que elas só... Elas falam só se for voando que a gente consegue chegar lá, né? Então a gente vai precisar o heliodo poder chegar naqueles lugares que a gente precisa chegar. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Já vou fazer alguns cortes aqui pro vídeo ficar mais dinâmico. E eu mostro pra vocês exatamente as localizações. Como vocês podem ver, aqui é onde a gente tá no mapa. O primeiro que a gente tem que ir pra poder investigar lá é aqui. Esse ponto bem na frente, ó. Bem na frente dessa ilha aqui. O primeiro naufrágio é esse daqui que a gente vai. Beleza? Então chegando lá, a gente já volta. Aqui, meus amigos, ó. Já estamos chegando já no primeiro naufrágio que a gente tem que investigar. Tem algumas máquinas ali, ó. A gente tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vou chegar aqui bem devagarinho. Bem... É aqui que nos preparamos. Chegar aqui de uma maneira bem mais afastadinha, né? Pra gente não chamar a atenção dos bichos. Ou pelo menos tentar não chamar. Preciso ter cuidado. Ah, elas acabaram me vendo já, mano. Normal, né? Normal. Essa pilha de sucata aqui que a gente tem que dar um investigado, ó. Vamos lá. Ó, já achamos ali o primeiro giro com o passo. Beleza. E ele tá bem acabado. Não sei se ainda funciona. Melhor levá-lo pra Harriam e pra Christian. Aí, ó. Talvez possam consertar. É, tem mais alguns passos que a gente precisa fazer, tá? Eu vou lá. A gente tem que voltar e conversar com elas novamente. Aí eu já vou fazer um corte no vídeo aqui já. Próximo ponto que a gente tem que seguir pra gente continuar essa missão. E eu mostro pra vocês a localização depois já de ter conversado com elas. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Vou fazer mais um corte aqui. Ó, estamos de volta aqui, meus amigos. Vamos lá, ó. Agora, a gente precisa pegar alguns recursos pro giro com o passo pra que elas possam arrumá-lo. Que é um sensor e três baterias. Daí elas pedem a gente poder verificar mais um naufrágio aqui. Agora, ó. Como a gente pegou a missão delas foi aqui, ó. A gente tem que vir pra esse canto aqui esquerdo na parte de baixo da praia. Vocês podem ver aqui, ó. Que tem até o barco que a gente chegou. Tem a fogueira e tudo. A gente vai pegar o nosso heliudo. E vir pra essa região aqui dessas águas. Entendeu? E vai vir exatamente nesse ponto aqui. Vocês estão vendo que tem tudo azul, tudo água e tal. E tem essa estrutura um pouco diferente bem no meio. Então, é exatamente nesse ponto que vocês devem vir pra vocês pegarem essas peças que elas precisam, tá? Então, vamos lá. Descendo. Nossa, aqui já tá cheio de máquina, velho. Não tem nada do navio. Espero que a unidade de sensor esteja intacta. Nada de sensor. Mas tem uma gravação antiga. Aqui é o USS Anchorage. Chamando quem estiver vivo. O Medina, o Omaha e o New Orleans afundaram. E o enxame acabou de abrir o Harris como se fosse um ovo. Pobo inimigo, segure-se! O nós estamos às escuras parece que a unidade de sensor foi retirada estavam tentando contactar outros navios agora preciso trocar as baterias meu foco deve localizá-los a empresa não caçar as baterias aqui tem um baú aqui tem peixe vamos lá posso usar o meu foco para achar o que a Helian e a Cristian precisam tá lá já achamos uma aqui embaixo ó é algum tipo de fonte de energia deve ser uma bateria ó Meloide mergulha mais aí fia obrigado já achamos a primeira bateria aqui vamos dar uma usada aqui no nosso foco outra bateria beleza 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 bom vamos lá na próxima bateria que a gente encontrou aqui então aí ó pegamos mais uma aqui ó só preciso de mais uma dessa baú antigo e valioso vamos lá a outra bateria tá logo ali meus amigos ó a gente tá com esse barco velhão aqui ó de repente eu encontro alguma fonte de energia no interior desse navio naufragado a gente tem esse aqui que parece mais até uma frente de um carro mano duas negócios de luz ali pá então bora lá pegar a última bateria para a gente poder prosseguir com a missão vou entrar por baixo até mesmo para não correr risco de nenhum bicho me atacar aqui vamos lá ó beleza agora a gente tem que ir para as coordenadas da transmissão aqui ó mais outras coordenadas para a gente poder seguir tá é bem aqui em cima no mapa então vou fazer mais um cortezinho para a gente poder chegar até lá já volto aí meus amigos ó estamos aqui no último ponto para a gente poder pegar a antena ali para a gente poder levar as coordenadas para as meninas só que assim ó a gente tá exatamente no ponto de cima aqui do mapa na praia a gente tem essa fogueira aqui perto tem o local da ave tempestade a gente pega uma das estatuetas lá para a gente poder pegar a pintura do Kratos e aí a gente chega nessa ponta aqui vai marcar a coordenada para vocês na missão e aí vocês vão ter uma surpresinha quando vocês chegarem aqui que é esse bendito desse agoro que é esse morcegão gigante aqui ó e vejam só eu usei muito cara eu só usei na verdade só esse lança-dardo escaldado aqui velho e a gente vai pegar um lança-dardo ainda mais poderoso nessa missão vamos lá beleza estamos aqui na antena um sensor intacto consegui tudo que a Harrion e a Christian precisam me parece que tem mais uma transmissão aqui aqui é um Hamilton Anchorage recebemos a transmissão de vocês vamos alvejar o Horus principal acabamos de perder a bateria de mísseis a este bônus impossível disparar droga capitão não temos nenhuma munição quais são as ordens marquem uma roda na direção do Horus velocidade de abaroamento nunca acaba em final feliz né peraí escutamos a voz do Goku é isso mesmo? que da hora mano vamos lá vamos fazer uma viagem rápida já para a gente poder ir lá conversar com as meninas e a gente já deve encerrar a missão aqui e conseguir o nosso lança-dardo lendário pessoal vamos lá vamos lá aqui no barquinho tchau a gente achei o que queriam tá hora mano obrigada começarei a cuidar do giro compasso imediatamente tô voltando Meandra você nos fez uma grande gentileza Eloy a Krystia não é a única com alguém esperando nosso retorno ela consertará aquele giro compasso num instante nunca poderemos agradecer o bastante mas já é um começo se precisarem de algo é só o Borra e contactar a Alva ela vai poder ajudar que os ancestrais possam nos guiar aí ó o Mata Céus nós conseguimos pessoal 10.400 pontos XP mano é muito XP na moral velho beleza ó vamos lá então agora no nosso inventário e olha só o que nós temos aqui galera nosso querido Mata Céus que é o lança-dardos mais poderoso desse jogo cara olha só eu como comentei com vocês eu matei aquele agoro que é aquele morcego só com o lança-dardo escaldante aqui ó esse que eu tava usando ó vejam só os danos ali ó dano de fogo 115 e tal 59 e tem o dano lacerante que é excelente também e vejam só esse dardo lendário aqui esse lança-dardo lendário 151 por 108 aí tem os danos explosivos ali ó 43 por 151 e 69 por 242 fora esse monte de espaço de bobina que a gente tem ele poder preencher enquanto meu lança-dardo normal aqui ó só tem apenas dois então olha aí meus amigos deixa eu pegar essa delícia aqui vou botar no lugar do meu outro lança-dardo que coisa linda e maravilhosa deixa eu tirar aqui colocar no modo foto pra vocês verem não tá deixando virar não tem hora que ele dá uma bugada no negócio de virar a câmera mano não entendo vamos lá deixa eu ver é realmente ele não tá querendo virar aqui não mas é isso minha gente ó esse aqui é o lança-dardo lendário vocês viram ali o dano que esse negócio causa vão por mim mano utilizem bastante esse lança-dardo aqui pra poder enfrentar seus inimigos que vocês vão ver a facilidade que vocês vão ter compensa demais compensa demais então espero que vocês tenham gostado mais dessa dica aqui no canal galera trazendo mais uma arma lendária pra vocês tem outras que a gente vai postar ao longo dos dias aí no canal pra vocês pegarem também e deixa aqui nos comentários se vocês curtiram se vocês vão pegar e tudo mais eu vou gostar demais de ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos vamos ficando por aqui um beijo pra todos vocês até mais e fuemos meus amigos